Como é que você pode fazer com batata chips aí pra você ter o seu trabalho, as suas atividades em ação de forma bem interessante? Batata chips, produção em atacado, tá? Desenvolver uma produção em atacado, pra ser comercializada aonde? Mercearias, bares, restaurantes, lanchonetes, tá bom? E o que que é o legal de tudo isso? Quando você trabalha com a batata chips em atacado, você oferecer esse produto com a marca de quem tá comprando é um negócio inovador. Imagine se você hoje que quer trabalhar com as batatas, pudesse pegar essa batata já com a sua marca, já com a sua marca ali. O cara já produz os pacotinhos e já vem ali com a sua marca, com o seu telefone. Isso é uma prestação de serviço. Só que a galera só quer prestar serviço pra lanchonetes, pra bazinhas e tudo mais. Você pode fazer isso implementando a própria marca do cliente que quer revender. Se hoje eu tivesse aqui, se você fosse hoje na minha região e falasse assim, ó, eu tenho a minha produção aqui de batata e eu posso fazer com a sua marca. E eu te vendo ali em atacado, você pega essas batatas e você comercializa. E toda vez que o cliente precisar, ele entra em contato com você, você vem, me manda fazer mais, você pega comigo e leva e entrega pro cliente. Ou seja, você passa de só um fabricante de batata pra uma linha de produção semi-amador. Você sai do amador pra semi-amador até entrar na linha semi-profissional, depois pro profissional e assim sucessivamente. Aí você sai, vai pro semi-amador. O que que é isso? Você começa a vender muito mais. Se você pega 10 pessoas que são fornecedores dessas batatas e você colocando a marca deles, o que que acontece? Ele vai poder ficar disputando o preço? Ele vai pegar a batata dele com a marca, o nome, o contato dele e poder trabalhar e vai colocar um outro lugar. Ah, não quero comprar desse cara aqui hoje não. Eu vou colocar uma outra marca pra poder competir com ele? Ele não vai. Normalmente não vai. Tem uns maluquinhos que vão sempre fazer umas cagadas loucas aí, mas normalmente a pessoa não vai fazer isso. Mas o que que ela vai fazer? Ela vai comprar sempre com você, ficando ali sempre com o seu produto. Só que, o que que é o legal de tudo isso aqui? É que essa galera, eles têm a oportunidade de trabalhar com várias empresas ao mesmo tempo. Ou seja, vários microempreendedores de vários segmentos aí, várias pessoas que querem colocar, implementar a sua marca no mercado. Ele não fica limitado a só uma pessoa. Entende? Então, você pode fornecer pra esses caras e em vez de enfrentar a rua, só comercialização de rua, você pode fazer uma comercialização B2B, né, de negócio pra negócio, business for business, tá? De negócio da sua empresa pra uma outra empresa. E essa outra empresa é quem vai se virar pra criar rota, distribuição, quem vai fazer venda, quem vai fazer nota, quem vai gerar boleto, quem vai vender, quem vai ter vendedor e assistir sucessivamente, tá bom? Ah, não é bom, Rafael, ter vendedor, ter a minha própria marca e eu fazer distribuição? É ótimo. Dentro de tudo, pra você que tá começando hoje, pra você que quer começar, você pode começar faturando de uma forma mais agradável, sem ter muito desgaste. Daqui a pouco você pode começar a fazer esse negócio da sua própria marca e pro mercado. Dentro de tudo, o que que você prefere? É tipo assim, o que que você prefere? Você quer desenvolver todo o processo de trabalho, tá, pra ganhar mil ou você quer só fabricar em casa, na sua casa mesmo, no quintalzinho da sua casa, na garagem da sua casa, pra faturar 800. O que que você quer? O que que você prefere? Entendeu? E aí é mais ou menos isso. Só que a gente tá falando de 800 de um cara. Você pode ter 10 caras que te compram 800 pra vender a mil. E aí? Aí você já tem ali 8 mil reais. Você já tem 8 mil. Beleza? Cada um aqui ganhou mil nas vendas, você ganhou 8 mil. O que você ganharia 10, você deixou de ganhar 2 ali, pra essa galera poder distribuir. Porque eles têm outros itens também no cardápio que eles oferecem no mercado. Beleza? Então, é esse o segmento aí que você pode começar a pensar.